Então, a gente já sabia que esse foi um jogo difícil, com o time excelente, sem comentários. A gente tentou equilibrar pelo menos na vontade com eles, começamos bem no ritmo, mas como a gente começou agora, treinou uma vez, duas vezes por semana só, a gente acabou sentindo o segundo tempo e acabou sofrendo derrota.